Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Na manhã desta sexta-feira, duas mulheres estavam realizando uma pesquisa na Praça Rui Barbosa, com nomes de candidatos à Prefeitura Municipal, além da avaliação do atual governo. Ainda de procedência desconhecida, a pesquisadora não deu maiores detalhes à nossa reportagem. Segundo a Secretaria de Justiça Eleitoral, em Porto Alegre, em caso de pesquisa que não terá os resultados divulgados, não há necessidade de registro. Em outros casos, somente pesquisa com registro pode ser divulgada. Ainda não se sabe qual partido fez a solicitação do serviço. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.